Gurizada, o negócio é o seguinte, um vacilo impressionante do Internacional, vencia o jogo no Beira Rio contra um mediano Botafogo por 2 a 0. Tinha um jogador a mais a partir do minuto 5 da partida e o adversário ainda sem técnico, que também foi expulso. E mesmo assim, o Internacional cochilou, não teve capacidade para segurar o resultado, para reagir e perdeu para o Botafogo por 3 a 2, caindo para o 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Neste vídeo a gente analisa por que o Internacional tropeçou depois de grande vantagem na partida contra este mediano Botafogo. Não vacile você também, o vídeo tem a força da Golden Token Brasil. Para quem quer ganhar dinheiro, quem quer ver o seu investimento crescer, investindo em pedras preciosas, especialmente em minérios. Vocês viram o que aconteceu com a Bolsa de Valores na última sexta-feira. Petrobras subiu o preço do combustível, a Bolsa despencou. A caderneta de poupança anda de lado. A Golden Token Brasil te oferece uma lucratividade que começa em 4,1% ao mês e chega até 8,3% investindo em minérios. Mais do que isso, a Golden Token Brasil também tem a pedagogia e te mostra, te ensina como tu vai ganhar dinheiro investindo em minérios. Golden Token Brasil, aqui o contato e na descrição deste meu vídeo mais informações. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala de Inter 2, Botafogo 3. Um jogo de arbitragem confusa praticamente do primeiro minuto até o final da partida, a responsabilidade deste incompetente chamado Sávio Pereira Sampaio. Árbitro sem personalidade, um árbitro fraco. Mas não foi por isso, não foi por conta do Sr. Sávio Pereira Sampaio que o Internacional perdeu para o Botafogo. Observem o jogo. Bem, o Mano Menezes repetiu o seu esquema, prancheta do Menegas em ação. Quatro homens lá atrás, liberando mais o Bustos, trancando o Moisés eventualmente como terceiro zagueiro, Gabriel primeiro volante, Depena segundo saindo pela esquerda, Edenilson, terceiro homem do meio campo pela direita, fechando esse losango, Alan Patrick, que muitas vezes funciona também como um falso nove, tem uma boa movimentação naquela região da grande área da meia-lua adversário. David um pouco mais aberto pela direita, Wanderson pela esquerda, e aí os detalhes do jogo. O Internacional com quatro minutos teve um pênalti em lance duvidoso, marcado a seu favor, VAR confirmou penalidade, jogador do Botafogo expulso, Felipe Sampaio, técnico do Botafogo expulso, Luiz Castro, pênalti convertido por Edenilson, 1x0, 11 contra 10, o time também sem técnico, tá pelado a coruja. Ficou melhor ainda, porque há 13 minutos, Bustos tabelou com um Alan Patrick, e fez 2x0, liquidada a fatura, administrar o jogo, tentar fechar uma agolhada, e três pontos preciosos. Nada disso. O Internacional passou a ter dificuldades, parece que se desconcentrou no jogo tal vantagem, que o Inter não soube lidar com esta vantagem. E há 18 minutos, Vinícius Lopes, num lance de barbeiragem gigantesca da defesa clorada, descontou, Inter 2, Botafogo 1, e aí no primeiro tempo, Botafogo chegou a ter uma outra boa oportunidade, desperdiçada pelo seu ataque, de empatar o jogo. O Inter foi criar somente aos 46, duas oportunidades num único lance, com Edenilson, com David, em que o goleiro Gatito Fernandes, aliás, o nome do jogo, foi muito bem. Os problemas do Internacional, além do gol do Botafogo descontando, o Inter ainda tinha 11 contra 10, de um time sem técnico, a beira do campo, que também foi expulso no lance da penalidade, começaram aos 48, quando o Wanderson se ressentiu de um desconforto muscular, e o Mano Menezes colocou no seu lugar o alemão, abrindo o David pela esquerda, deixando o alemão centralizado. Vem o segundo tempo, e o Internacional volta com o Tyson, no lugar de Alan Patrick, também com desconforto muscular, e aí o Internacional cai de produtividade, de forma avassaladora. Tyson não conseguiu chegar nem perto, da produção de Alan Patrick, David pela esquerda, não repetia os movimentos de Wanderson, o Botafogo foi sendo no jogo, criando oportunidades, e a gente observava o Internacional, ao mesmo tempo que nervoso, ansioso, em busca do terceiro gol, que liquidaria a partida. E o Botafogo, a cada estocada, ameaçava o Internacional, até que, aos três minutos, Erisson fez dois a dois, o Internacional ficou atordoado, com este empate do Botafogo, Pedro Henrique perdeu aos 34, alemão acertou o travessão aos 36, e o Hugo fez três a dois, já aos 55 minutos. Um resultado absolutamente anormal, para um time que vencia o jogo, aos 18, 13 minutos do primeiro tempo, por dois a zero, com um jogador a mais. O Inter não soube lidar, com esta vantagem avassaladora, de ter dois gols de vantagem, e ter 11 contra 10, e um time também sem técnico. E o Inter, na passagem do cronômetro do relógio, foi ficando ansioso, em busca do terceiro gol. Além disso, também contribuiu, para que o Botafogo conseguisse a vantagem, um jogo tenso, por uma arbitragem fraca, o lance do gol do mercado, é também duvidoso, assim como o lance do pênalti, convertido pelo Edenilson, também é minimamente duvidoso. E o Internacional, que nas reposições, perdeu muita qualidade. Tyson, no lugar de Alan Patrick, foi uma atuação pífia, e quando entrou o alemão, não por culpa do alemão, que até entrou com muito esforço, dedicação, e por pouco, não marcou o terceiro gol colorado, acertando o travessão. Mas porque o David foi para a esquerda, e ele foi uma caricatura dos movimentos de Wanderson. E o Inter, com essa derrota surpreendente, 3x2, um resultado que para o Botafogo, ele é histórico, caiu para o quinto lugar. Palmeiras 25, Corinthians 25, Atlético Paranaense, que venceu o Clássico contra o Curitiba, 21, Atlético Mineiro, que venceu o Flamengo por 2x0, também 21, mesma pontuação do Inter, agora quinto colocado. O Inter antes era terceiro isolado, agora é quinto, embora empatado na pontuação com o terceiro e quarto colocados. Vamos para a cotação? Daniel, goleiro do Internacional, muito reclamado pelos torcedores. Saiu de campo sendo chamado de frangueiro, e me parece um certo exagero, embora ele não seja mais um goleiro tão confiável assim, não acho que tenha tido alguma falha clamorosa, mas não a ponto de ser chamado de frangueiro, nota 6. Bustos fez o 2x0, nota 6. Vitão, 5. Mercado estava se recuperando no gol que foi anulado, mas vacilou no segundo gol do Botafogo, nota 4, Moisés, 5. Gabriel, 5, não foi bem o Gabriel, Depena, 6, Edenilson, 6, Alan Patrick, 8. Participou do lance do pênalti, deu assistência para o segundo gol, o do Bustos. David, nota 4, jogador que não tem dado a resposta adequada, nem centralizado, e nem na sua posição, em que nós vimos se destacar no Fortaleza, no ano passado pelo flanco esquerdo, Wanderson, nota 7. Entraram, Cadorini a 38 sem nota, Pedro Henrique, nota 6, Tyson entrou no intervalo, nota 4, Maurício, nota 5, Alemão, nota 6, para Mano Menezes, que não conseguiu criar para o Internacional alternativas, para que o Inter chegasse ao terceiro gol, acabou com uma derrota inesperada, nota 5. Se inscrevam no canal do Menegas, ativem as notificações ali no sininho, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like, agora a minha recomendação, para você que está preocupado com as oscilações da Bolsa de Valores, a Bolsa despencou na última sexta-feira, para você que não viu o seu dinheiro crescer na caderneta de poupança, é hora de investir em pedras preciosas, é hora de investir em minérios, é hora de Golden Token Brasil, todos os contatos tem aqui e tem na descrição desse meu vídeo, ganhos a partir de 4,1% ao mês, até 8,3%, mais do que isso, a Golden Token Brasil te mostra, te ensina como tu vai ganhar dinheiro com minérios, e mais, não pensa que tu tem que ter, ah, mas Menegas, para investir em minérios eu tenho que ter muito dinheiro, não, o mesmo dinheiro que tu bota na poupança, na Bolsa de Valores, bota em minérios e vê a tua grana crescer, Golden Token Brasil, feitoria agorizada, vale um abraço.